Se o pessoal que leva pro ar sacar toque Se os programadores e as rádios deixarem tocar Essa música, você vai me ouvir cantar Daí, você vai sentir Sem ti Em qualquer espaço ou tempo Vou estar aí Sem ti Em qualquer espaço ou tempo Vou estar aí Mesmo que a noite não vá nos cruzar dentro de um carro Ou num bar Se você estiver com outra pessoa Mesmo assim Vai sintonizar Você vai me ouvir cantar E daí Você vai sentir Sem ti Em qualquer espaço ou tempo Vou estar aí Sem ti Em qualquer espaço ou tempo Vou estar aí Em qualquer espaço ou tempo